Música Nós vamos conhecer o sistema de produção da Estância Silêncio, que é composta por várias propriedades localizadas no município de Quaraí. Música Essa propriedade está em uma região que é caracterizada pela presença de solos de basalto superficial. E as nossas unidades que nós temos dentro dessa Estância são os solos pedregal, nas partes um pouco mais altas de Escobar, embaixo, onde nós temos um potencial maior de produção forrageira. O nosso sistema, como um todo, nós trabalhamos com o ciclo completo das raças Érefor e Bráforo. Com a produção também de reprodutores, tanto de ventres quanto de touros, para comercialização. A propriedade que nós estamos hoje, como eu disse anteriormente, ela está focada em cima da cria Bráforo, vacas adultas da raça Bráforo, e na recria e na preparação e terminação para venda de touros e ventres. Então, os produtos hoje que saem aqui de dentro da propriedade são os touros que nós comercializamos e as nuvilhas que vão à venda. O trabalho todo do nosso programa de seleção, nós fazemos parte da conexão Delta G, nós fazemos toda a seleção dos nossos animais Érefor e Bráforo dentro da conexão Delta G, ele começa no nascimento dos animais. Então, uma das características que a gente dá muita importância dentro do programa, na seleção dos touros e na seleção dos ventres, é o peso ao nascer, relacionado com facilidade de parto. Então, ao nascer, todos os animais são identificados, é feito o procedimento de cura de um bígue, relacionado o terneiro com a sua mãe, para pegar a data de nascimento, e eles são pesados ao nascer, para que com isso possa se gerar DEP ao nascimento e aí se poder selecionar ou se procurar animais que sejam mais leves ao nascer e que possuam um alto ganho de peso do nascimento a desmama, um bom desenvolvimento pós-desmama. Em relação ao programa de carne, carne dos pastis sal da Aliança, eu vejo aí um grande potencial em cima disso, porque hoje nós temos aí diversas certificações em que atestam qualidade de carne, mas o programa de carne da Aliança é uma certificação que agrega não só carne de qualidade, como sustentabilidade à certificação do sistema de produção, sistemas que são amigáveis ao meio ambiente e que conservem o nosso meio de produção, o nosso meio ambiente e todas essas áreas com campos nativos que nós temos, não só no Rio Grande do Sul, como em outras regiões do Uruguai, Argentina e Paraguai. Agora, eu gostaria de ressaltar a importância do artigo 41 do novo Código Florestal, que fala do pagamento de serviços ambientais, pelos serviços ambientais que os pecuaristas prestam gratuitamente à sociedade, como sequestro de carbono, conservação dos recursos hídricos, a produção de carne da maior qualidade com uma adequada relação ômega-6, ômega-3, presença de ácido linoleico conjugado. E um aspecto que eu acho fundamental, que também diz nesse artigo, é a valorização do conhecimento cultural e tradicional do ecossistema. está previsto nesse artigo e a nossa cultura está se indo. E nós não podemos deixar que ela se vá. É uma cultura que une três países, Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul no Brasil. Um ponto muito relevante, muito importante, para incentivar e reconhecer aqueles produtores que preservam e trabalham bem em cima desses ecossistemas, pensando principalmente no futuro, ou seja, nas próximas gerações que vão receber essa terra e que vão seguir trabalhando e produzindo com qualidade. Vou entregar para ti a quinta geração de produtores ganadeiros de patiçais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto